Música Tcha tcha tcha, junto e misturado estamos no ar com mais um programa Fique por Dentro dessa semana e agradecer primeiramente a ele Obrigado Senhor Jesus por mais uma semana de trabalho, uma semana de luta e de muitas conquistas E de muitos objetivos alcançados Um deles como sempre eu falo para o Senhor Jesus A minha saúde A saúde da minha família A saúde dos meus netos A saúde de vocês de casa A saúde de cada um de nós A saúde dos meus convidados A saúde da técnica que nós temos aqui na nossa TV Senhor, obrigado por tudo, Felipe do Vovô Um beijo para você, meu amor Alô, Bernardo Tcha tcha tcha, Bernardo Um beijo para você do Vovô Tcha Tcha de Ailinha Alô, Johnny Todo mundo lá na Califórnia me assistindo E a todos brasileiros E aqui em Goiânia Quantas pessoas em nome do meu filho, Jonathan Da minha nora Letícia A todas as mulheres Ao meu netinho que está chegando Ao Javi, esse programa é dedicado a você, Javi Que está chegando Daqui uns dias Minha esposa Luciana que está em casa assistindo Quero dedicar também a toda a minha família Clarinda Não é momento de falar de tristeza Não é momento de falar de tristeza Mas vocês sabem o que eu estou falando Mas que Deus possa confortar cada um De vocês que está me assistindo da nossa família Deus tem o melhor para nós Temos que acreditar nisso E esse programa eu quero dedicar também A Maristela, a esposa do Raí Que ela seja cada dia melhor Cada dia mais firme Cada dia mais alegre Com esse coração desse tamanho que você tem, Maristela Que Deus está com você sempre A recuperação do nosso amigo, parceiro, companheiro Saulo Alô, Saulo Deus cuide de você, meu irmão Estou contando com você todos os dias Todas as horas De nossas vidas Você é um guerreiro Você é forte Eu tenho certeza que logo, logo Estaremos juntos e misturados E o programa hoje está recheado de coisas boas Olha só Eu vou falar nessa câmera aqui agora Nós estamos no ar Olha quem que está comigo ali Olha ali atrás de mim Quem que está comigo ali, gente Raí Raí Boa noite, meu querido Obrigado, viu Tchau, tchau, tchau Pela presença Estamos juntos Boa noite a todos Estão em casa O pessoal aqui do estúdio, né Os meninos estão aqui Hoje estou aqui sozinho O Renan não pode estar aqui junto hoje Está lá em Minas Gerais Mas nós vamos andar aqui Algumas modas Pode ter certeza Não vai dar problema não, né Que jeito, hein Alô, Sky Como é que você está, meu irmão? 100% Obrigado mais uma vez Você está comigo aqui, viu É nóis Alô, Jairzão Oi, Jair, Sky Você está bom, meu querido Está bonitinho Cabelinho arrumado O Enesclay levou você lá no Jarsa O Enesclay O Enesclay e a Jussi Está aqui nos ajudando Nos apoiando Alô, Enesclay Jussi que está aqui no estúdio Estou seguindo todo o protocolo, né Está tudo ali Não está de máscara agora nesse momento Porque você está sorrindo Para sorrir eu tinha que ver o rosto A Jussi até que está bonitinha rindo, rapaz Mas você vê o Enesclay sorrindo Põe a máscara, Enesclay Vai ficar mais bonito Precisa ver o Enesclay Garrado pão de queijo ainda Pão de queijo faria Olha só Eu quero mostrar Primeiro eu quero mostrar Fecha aqui para mim, Alex Semão Nathanael Por que essa banana? Raí Essa banana lembra o que? O Enesclay, é claro, essa banana Olha só, gente Mas aqui dentro Meu amigo Bruno Mandou uns pão de queijo para nós, gente Ó Ó, Bruno Bruno Tinha mais pão de queijo Mas o Raí, a Jussi e o Enesclay Comeu quase tudo, rapaz Os pão de queijo Dá para ver a cordeira direitinho? Aí eu recomendo, viu Pão de queijo faria é o melhor, não é? Chega a ser crocante Que delícia Vocês querem comer agora? Ó, eu vou te arrumar um O Nathanael escutou o barulho Do pão de queijo Quer um, tá xingando eu aqui Mas vou arrumar um para você, viu Nathanael Um para você, um para o Alex e um para o Johnny Não, e passaram também Que fez um cafezinho top Nós vamos arrumar Vou deixar um para vocês aqui, viu E o programa Fica Por Dentro Já está no ar Eu não posso esperar mais Eu preciso ver a cor da voz do Raí É, aqui é a primeira vez Ao vivo O único programa ao vivo Sertanejo Na TV Goiânia Para o Estado de Goiás Para o Brasil e para o mundo É o programa Fica Por Dentro com o Serjão Com vocês A partir de agora Raí da dupla Renan e Raí Mais ou menos assim Deixa cair Vamos lá Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Vamos lá Raí Alô, seu ex A vida dá muitas modas Vejo só como ela é Coisas que ninguém entende Em uma mulher Não andava nada bem A paixão entre nós dois Quantas vezes me humilhava Pra chorar depois Tá fazendo muito tempo Que ir de casa fui embora Fui buscar pra minha filha Alguém que me adora Não esqueça aquele dia Lembro como fosse agora Pes a mala e me expulsou Da porta pra fora Segura aí, velho Hoje choro arrependida Na maior revolta Liga toda noite Sente minha falta Diz que desse jeito Não dá pra ficar Quantas vezes te implorei Me diga carinho Tenho quem me adora Eu não estou sozinho Tá difícil de me dar Posso, cara Alô, Jair, velho E não, xixi E é nóis, papai Alô, eu dei Pra assistir nóis aí Tá fazendo muito tempo Que ir de casa fui embora Fui buscar pra minha vida Alguém que me adora Não esqueça aquele dia Lembro como fosse agora Pes a mala e me expulsou Da porta pra fora Pessoal que tá em casa, vai lá Hoje choro arrependida Na maior revolta Liga toda noite Sente minha falta Diz que desse jeito Não dá pra ficar Quantas vezes te implorei Me diga carinho Tenho quem me adora Eu não estou sozinho Tá difícil de voltar Tá difícil de voltar Tá difícil de voltar Aô! Tcha, tcha, tcha! Gente, a gente tem que tirar o chapéu Quando o trem é baldeiro, viu? O Renan, a gente sabe que ele mora Meio longe daqui, né? E por isso, hoje ele não está Mas sexta-feira nós temos aí O nosso companheiro junto, né? Ele não está hoje aqui no programa Ele não pôde vir também Compromisso aí Mas sexta-feira nós temos a live Do Renan e Raí, né, Sérgio? Renan e Raí Vai ser mesmo Ó, eu vou inclusive Eu vou inclusive Gente, mostrar aí Ô, Nathanael Mostra pra mim o videozinho que tem O Renan e o Raí Convidando pra essa live Dia seis Espaço Maior Eventos Apresenta A nossa amiga Eudeir Isso Tá nos assistindo lá Ela está ao vivo lá E aí Como é que você está, mulher? Cadê o Torremo? Cadê o Torremo? Ela está nos assistindo E vai ser dia seis É uma live de presente A todos vocês do Estado de Goiás Do Brasil e do mundo Através do canal do YouTube, né? Renan e Raí Renan e Raí Sérgio Tchá 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 Pelo nosso canal, né? É, entra lá, escreve E deixa um likezinho lá Comenta Comenta Pede música Compartilha, né? Compartilha com a gente Vai ser dia seis A partir das dezenove horas Sexta-feira Aqui em Goiânia Nós vamos estar seguindo Todo o protocolo Isso E também Depois eu vou estar falando Porque dia dez de setembro Primeiro show de Renan e Raí Mas vai ter Torreiro, né? Vai ter Torreiro Vai ter Torreiro Aí gosta do Torreiro, menino? Não, aí não gosta do Torreiro Hã? Já até Por causa do Torreiro Mas bebe água por causa do Torreiro Gente Vou contar um negócio assim Agora é o seguinte Mostra o VTzinho aí Que eu quero ver como é que ficou Alô, galera de Goiânia O que eu falo com vocês É o Renan Da dupla Renan e Raí Olha o Espaço Maior Apresenta a nossa live Dia 6 de agosto Às 19h Com a participação Do nosso amigo Serjão Do programa Fique por dentro com o Serjão Nós contamos com a sua audiência Forte abraço E até lá Oi gente Aqui eu falo com vocês É o Raí Da dupla Renan e Raí Estou passando por aqui Em nome do Espaço Maior Para convidar vocês Para assistir mais uma live Do Renan e Raí Dia 6 de agosto Às 19h Viu? Pelo Youtube Os canais Renan e Raí E Serjão Fique por dentro Com a presença de Serjão Tchau, tchau, tchau Viu? Se encontramos lá Até mais Você sim, você sim, você nunca acreditou Aô! Dupla, tudo que a gente grava Graças a Deus Sempre está na boca do povo Procuramos sempre um repertório adequado Que sim, para entender mudar Cuidar para não mudar o repertório Muitas coisas, né? Naquele segmento, né? Porque o povo está acostumado a curtir E no estilo da dupla Verdade E mais de 200 mil inscritos No canal do Youtube Isso é muito importante, né? Nossa Reconhecimento Reconhecimento Nacional, né? Nacional, graças a Deus Trabalho de formiga que a gente fala Que eu ia fazer sempre Desde o começo, né? Então tudo isso soma, né? Tudo soma E falando em reconhecimento nacional Você tem um sucesso com você Sempre E você passou esse sucesso também Para um cantor carismático Goiânio nosso Que é o Leonardo Você tem que fazer um pedacinho dessa moda E por que essa moda É criação sua? Como é que foi isso? Criação minha Graças a Deus, né? Todo artista, todo compositor Ele sonha, né? E colocar suas músicas Suas composições Com artistas grandes, né? Grandes, né? Os pequenos De meio de esporte Mas também os grandes também E a gente sempre teve esse sonho De colocar com alguém Graças a Deus Tem vários artistas aí Que grandes Que já gravou Com as moda minha E o Leonardo também gravou Que foi liga lá em casa Vamos fazer um pedacinho Quer dizer, uma, sete, oito músicas Ele já gravou Já gravou mais Mas essa daí Que tá mais na boca do povo, né? Caiu bem a palheta aqui Só um pouco Qualquer coisa Eu pego Dei outra aqui Você não é bobo, não Dá um pedacinho de ligar lá em casa? Vamos lá Depois nós vamos mostrar Sua botina, viu, Raí? Vamos, vamos Liga lá em casa Fala que hoje Eu não vou voltar Fala que no hotel Eu vou pousar É muito tarde A chuva desabou Hoje eu não tenho hora Pra voltar Pra voltar Pra casa Hoje eu tô daquele tipo Querendo beber Hoje vou sair pra rua E não sei pra onde Hoje não tô pra ninguém Eu só quero você Vou inventar uma viagem Pra ficar com ela Tô comendo de saudade Querendo te ver Só não desliga o celular Pra não dar na cara Sei que vou saber Que eu estou na palma Mas se me ligar Eu não posso atender Liga lá em casa Fala que hoje Eu não vou voltar Fala que no hotel Eu vou pousar É muito tarde A chuva desabou Liga lá em casa Hoje uma história Fale uma mentira Fala que eu Fiquei sem gato Fale uma mentira Fale uma mentira Fale uma mentira O programa fica por dentro Que essa live Que você vai ver agora É do programa A nossa live vai acontecer Com o Renan e Raí Dia seis A partir das dezenove horas Vai ser num lugar mais reservado Que nós não podemos contar Onde é que é Que senão o povo invade Pra querer tirar foto Com o Renan e Raí E aí atrapalha a nossa live Ainda não pode ainda Ainda tá quieto Mas em setembro Em setembro Nós vamos ter o primeiro show mesa Deus quiser Com o Renan e Raí Aqui em Goiânia E eu vou estar falando O local daqui a pouquinho Primeiro show mesa Vocês entenderam o show mesa? Porque é tudo sentado Ainda não pode ter aquela aglomeração De pessoas Coiado na frente Igual você já é acostumado Fazer né Mas um show mesa É importante começar né Respeitar né Respeitar né Até a segunda ordem Até a segunda ordem Vamos vacinar todo mundo Tem que vacinar né Ou tem que vacinar Porque senão não tem jeito Eu quero mandar um abraço aqui É Vacinando já tá ruim Hã? Vacinando já tá ruim Pois é Se não vacinar então hein gente Já pensou? Mas vai dar certo vai Deus quiser já deu né Com fé em Deus vai dar certo né Ó Fecha de mim Que você vai servir uma água ali Pra um caboclo ali Eu quero mandar um abraço aqui Gente Pra Maria E o Diego Que tá assistindo a gente Um abraço pra você Maria Pro Diego Um abraço também pro Arquiron Peça que pague Arquiron Lá na Trindade né Nós vamos fazer um show Logo logo aí também Do Renan Raí Você lembra do Arquiron né? Demais da foto Ah e o peixinho lá é bom Ele não cobra de nós não Não né? Vamos lá né? Vamos montar uma moça Uma dessa lá? Vamos lá Vamos levar o N-Screen Vamos levar o Serrot Tem que levar Porque se não levar o N-Screen Não tem graça nenhuma Mas ele é companheiro Eu quero mandar um abraço também Gente especial É pro meu amigo Valmir Valmir é jogador de bola Joga com nós Companheiro tá assistindo nós lá também Pescador lá no Araguaia Mentiroso Igual todos os pescadores Isso é normal né? Mas é bom de bola Joga na zaga Meu amigo Um abraço a você Toda a sua família né? Olha só Queria pedir também Para um abraço Pro Adélio Da dupla Silme Selmo Tá pedindo aqui E qualquer dia desse Eu vou tá aí Cantando junto com eles Tá beleza? Um abraço pra você Silme Selmo Oi Ô Dona Maria Mãe do Johnny Tá assistindo a gente né? Aquele abraço pra você Dona Maria Mãe do Johnny Que trabalha com a gente aqui É Dona Maria Tá ficando por dentro Agora daqui a pouco Eu volto com mais abraço Pra vocês Vamos escutar mais Renan e Raí Com a voz do Raí Hoje aqui Dando o ar da graça Pra nós Vamos fazer mais uma Nossa Vamos lá Baixou os violão aí Levanta o som Nos violão pra nós É ao vivo Ó pedir Pedir que ele levanta Olha Será que percebe Ah meu Deus do céu Perdido na cidade Não sei aonde estou Carente desse amor Morrendo de saudade As luzes se apagarão O sol já despertou Meu sono foi em mar Pensa alguém que chora É bem assim que estou Você está em mim Te vejo em cada gosto O sol do meu olhar E a luz do meu peça Me deixando louco E aí? Será que está pensando em mim Sentindo o que eu sinto Será que chora pra dormir O fim do seu grito O que eu sinto Será que está pensando em mim Sentindo o que eu sinto Será que chora pra dormir Ouvindo meu grito De amor Eu sinto em mim que vejo em cada gosto o sol do meu olhar a luz do meu pensar tá me deixando louco será que está pensando em mim sentindo o que eu sinto será que chora pra dormir ouvindo o meu grito será que está pensando em mim sentindo o que eu sinto será que chora pra dormir ouvindo o meu grito de amor de amor de amor tchau, tchau, tchau é muita paixão não, é paixão demais eu vou fazer o seguinte que é vou pedir pra a nossa querida trazer pra nós aqui né um cafezinho achei que era uma pinha a Sara trazer pra nós um cafezinho preto eu vou chamar aqui um Blakezinho e já volto já viu Nathanael e aí eu volto eu quero mostrar mais algumas coisas deixar alguns abraços vou falar ligeiro pra nós não perder o Raíca eu quero ouvir mais música do que falar hoje então eu vou só tomar uma aguinha tchau, tchau, tchau junto e misturado sai daí não vem comigo Simavel Bombas Injetoras assistência técnica e peças originais traga o seu veículo diesel fazemos limpezas de bicos serviços de bomba injetora e injeção eletrônica temos equipamentos de diagnósticos para diversos veículos da linha diesel Simavel Bombas Injetoras há mais de 20 anos no mercado cuidando de você e cliente Avenida Consolação número 89 Setor Esplanada dos Anicuns telefone 32954717 e 991133221 Tem carinho e amor Tem família unida No melhor pão de queijo Tem sabor e tem vida É gostoso demais Seja noite ou dia Não pode faltar a mesa O pão de queijo Farias Tcha-tcha-tcha Tcha-tcha-tcha Junta e misturada Fiquei aqui com Tcha-tcha-tcha Preso na garganta E vocês de casa Com certeza Que deu a tela preta Vocês assustou, né? Mas é o seguinte Olha aqui Eu nessa daqui Eu vou trazer aqui Agora um cafezinho Novinho E quem vai servir Nós é a Sara Acabou de fazer um café Pra nós comer Com pão de queijo Farias Meu amigo Bruno Vem, Sara Vem cá Aê Como é que você tá? Tô joia O senhor Tudo bem? Sara, tira essa máscara Só pra você falar um oi Pra essa turma Um pouco conhecer você Gente, pensa numa pessoa Boa noite, gente Massa pra caramba Que cuida de nós Aqui na recepção Cuida do Paulo também E vamos servir um café Pro Raí Pra mim Pro Sky Pro Jair E o povo de casa Aí você conhece aqui Mais de cima Fecha aqui pra mim Pra nós ver o café cair Olha aqui Ó Quentinho Açaí e fumaça Olha que delícia Aí Agora pro Raí Café Raí Você não vai O menino queria beber Um álcool ali Mas eu Cantando aqui O cara queria beber O álcool de passar na mão Não faz isso não Os caras é custoso Jair Prova um pouquinho aí Porque Gente, é ao vivo O trem Quer comer um pão de queijo aí? Quer? Quer? Sara Fica aqui um pouquinho Comigo aqui Fala pra mim aqui Ela já passou de cá Agora já vai Conta pra mim Como é que é Trabalhar numa TV Tão alegre dessa Com as pessoas tão Feliz De estar aqui nesse canal E você tá aqui no programa Fica por dentro Pra mim é uma satisfação Muito grande Né? Tá trabalhando aqui Nessa emissora Na TV Capital É um ambiente de trabalho Olha lá Tem um ali no fundo Tem um gritando Tem um gritando Tem um doido ali É um ambiente de trabalho Muito divertido Muito alegre Os meninos aqui A equipe A gente tem uma equipe aqui Muito boa, né? Todos os meninos aqui Tamo ali com a equipe toda ali Trabalhando Todo dia Amigo Natanael Johnny Alex Alex Ali na câmera E tava aqui com nós Querendo beber um álcool Ali agora Ali o Cristiano, né? Esses meninos doidos Obrigado Nada Deus te abençoe Hoje, amanhã Deixe um beijo Pra família sua aí Um beijo Pai, mãe Meu irmão Que tão aí ligado Assistindo o programa Viu? Débora, Marcos Marcos, Daniel Abraço É jeito pra caramba também Alô, Jandaya Aquele abraço pra Jandaya Tamo junto e misturado E agora fecha pra mim ali no Raí Que nós vamos começar com música já Com o Raí Já beberam o café Que eu vou dar tchau aqui pra Sara Obrigado pelo café Obrigado, senhor Tchau, tchau, tchau Deixa eu guardar aqui Nosso búlho Que não se leva, né? Com vocês Aqui tem café no búlho Café no búlho Eu tenho mais recado pra dar pra vocês Vou cantar mais um aqui Eu já quero mandar um abraço Pra galera de casa aí Todo mundo que tá assistindo Aqui o programa Fique por dentro Nosso abraço Pessoal de Goiânia, região Um abraço pra minha esposa A Maristela que tá lá em casa Ô Maristela Um abraço pra vocês Beijo Tá ficando por dentro Tá se recuperando aí Né? Deus abençoe Que logo Tudo esteja normal Também o empresário Solocosta Que também tá se recuperando Tenta 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 pegando pro lado de lá Viu, bicho É, a Manu tá lá Recuperando A Manu também Tá lá, Manu Minha filha grande abraça Manu toda As minhas netinhas Que tá lá Minha netinha, né? Minha filha Larissa Que tá curtindo O Rua lá no Ipura Rua 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 Gamado Cabeção Cabeção Enfim, é todo mundo Que tá assistindo o programa Nosso abraço Carinho a todos Obrigado Eu que agradeço Eu quero mandar um abraço aqui A Ju tá pedindo pra gente Mandar um abraço aqui Pra duas Duas amigas dela Né? É a Fabrícia E a Juliã Juliã, né? Ah, é o Juliã Juliã É a Fabrícia Fabrícia Estão recuperando também Ave Maria Que se recupere logo Viu, gente? Eu quero falar agora Antes do Raí cantar Ô, Natanael Mostra pra mim Essa casa de show Onde o Renan e Raí Vai fazer o primeiro show mesa Dia 10 de setembro A partir das Dez e meia da noite Às vinte e duas e trinta Essa casa aí Do meu amigo gordinho Emporio Anel Viário, né? Fica ali no Anel Viário Depois da Eternite Dia 10 Grande show mesa Com o Renan e Raí O primeiro show dez aqui Em Goiânia A volta de Renan e Raí Nos shows abertos Né? Graças a Deus As coisas estão melhorando E vai melhorar mais ainda Então dia 10, né? Rai Lá no Emporio Anel Viário Show mesa Com o Renan e Raí E o Serjão Tchá, tchá, tchá Vai estar junto e misturado E vamos de música Que o trem aqui Tá bom Ah, como é o nome da sua mãe, Natanael? Alô, dona Graus É a veinha Né? A veinha, mãe do Do nosso querido Natanael Essa imagem que tá chegando Esse áudio Se tiver ruim Se tiver feio Se nós tiver preto Se tiver branco É ele que é o culpado É ele Um abraço pra você Pra senhora E pro Cristiano Que esteve aqui Querendo beber álcool puro Com as modas do Renan e Raí Pô, Cristiano Esse álcool é pra passar na mão É só na mão, né? Sem saber, Tode, né? Só Tode Então vamos lá Que daqui a pouco Tem mais um abraço Amor eterno Amor eterno Vamos oferecer? Bora Essa música eu quero oferecer Pra minha esposa Que é meu amor eterno Que eu te amo hoje Amanhã e sempre E a todos vocês Casais apaixonados Se der tempo Apaixona Que é só nessa música Você volta ao passado Tanto tremão É verdade Segura, Raí Segura Tchá, tchá, tchá Tchá, tchá Tchá, tchá Meu Deus do céu Olha eu lá em casa Daqui a pouco Tô Tô mandando dele Será? Duvida não? Sei não, viu? Tchá, tchá, tchá Somos um, dois Assim sempre será Nosso amor eterno Como céu e mar Só no amanhecer Eu e você Doi de lua Só no amanhecer Eu e você Doi de lua Aô, paixão Tá rasgando, menino Como brilha o sol Do azul sem fim Como o farol Da escuridão suzi Assim vejo você Meu grande amor Brilhando em mim Assim vejo você Meu grande amor Brilhando em mim Ah, mulher Aô, paixão, ré Vim, boa Voarei no céu Como beijar Escreverei no ar Frases de amor Se o amor é tudo Somente tudo Tudo eu te dou Se o amor é tudo Se o amor é tudo Somente tudo Tudo eu te dou Oh, o amor é tudo Oh, o amor é tudo Voarei no céu Voarei no céu Frases de amor Frases de amor Ah, menino Não é brinquedo não Terminou na viola Nathanael Eu quero mostrar Eu quero mostrar aquela foto Da dona Vilma Você prepara aí pra mim Que eu quero mandar um abraço Aqui pro pessoal Pro pessoal aqui Lá de Palmeiras de Goiás Pro Ivanir Ivanir, né? É mulher É Ivanir mulher É Ivanir homem não Lá de Palmeiras de Goiás A sogra do Alisson Primo da Ju Da Ju e do Enescleia Apaixonado também No Renan e Raí Vou oferecer a próxima música Pra ela, né? De todo mundo De Palmeiras De Goiás Tá ligadão lá, né? No programa Fica Por Dentro Agora mostra essa foto aí Eu quero mandar um abraço Pra Ellen Pra essa mãezinha dela A dona Vilma Que gosta demais Do programa Fica Por Dentro E chora E joga sutiã pra riba E tudo Quando escuta Renan e Raí Então um abraço pra senhora Tá firma, velhinha Cê viu o corpão dela Um abraço pra ela Pra dona Vani Pro Hélio Pra Larissa E pra Raíssa Todo mundo da cidade de Nerópolis Também eu quero mandar um abraço É... Pros amigos da Ellen Né? Que é o Jacipain Alô Jacipain Um abraço pra você E também pra sua esposa Maria Que tá assistindo a gente Meu amigo Gordin Já ganhou um abraço, né? Lá do Empório Né? Do Anel Viário Um abraço pra Eudei E o Eric Que tá assistindo E aí a Eudei falou Que esse violão É muito bonito Esse violão É um charme, velho Que que é isso? Grande beijo pra você Linda Bom demais da conta, né? Por esse presente maravilhoso Que eu tô Tendo o prazer De tocar nele Nesse violão Eu, Sr. João Queria ganhar um desses, Sr. É, você ganhou Um violão chique Tá estreando ele aqui Estreando ele, né? Ó o Jair O Jair quer falar O Jair é guitarrista É porque Quem deve ter errado Foi o nosso editor lá É da banda, né? Sanfoneiro é o Sky É a banda O número tá O número é aqui lá mesmo Agora só o nome Que é guitarrista Ó, eu quero falar aqui É, eu quero falar agora De um requeijão Que eu comprei Mas meu amigo Anísio Um abraço ao Anísio Um abraço ao Duna Ao João A sua esposa Que tá assistindo a gente Lá no Cedro, né? Pertinho de Trindade Entre Trindade e Santa Bárbara Tá assistindo nós lá na fazenda Fez uma almoção pra nós Esse dia Aliás, quem fez foi o Enescrei Ele deve pra nós Né? Uma almoção lá Que vai fazer um frango queipira Enescrei A hora que nós quiser ir Nós leva o Raí Com o Raí Ele faz dois frangos Com o Raí Ele faz só meio O Raí Diz que onde eu chego Eu ganho almoço O trem caiu Agora eu preciso levar o Raí Pra cantar Liga lá em casa Pra poder nós gravar Um abraço A essa turma maravilhosa Eu quero aproveitar Enquanto tá trocando O microfone ali E mandar mais alguns abraços Um abraço ao meu amigo Carlin Salat Ele e seu filho Pedro Salat Que tá nos assistindo Juntamente com Renato e Rafael Que tá assistindo nós lá Alô Renato Esse é bom também Ele é companheiro nosso Só o Renato tem que tocar Mais a bola Em mim no Raí Você não toca A casa sua cai Nós não chamamos não E eu quero mandar um abraço Também pro Nilo Nilo Rabelo Que tá fazendo pra nós Alô Nilo Tá fazendo o cenário Da live do Renan e Raí Vai ficar bom Espero que o trem fique bom Viu Nilo A casa sua cai Miserável Quer mandar um abraço Pra Eliane Pra Flávia Pra Cristina E também pra Rebeca Que tá assistindo a gente Lá do Pesca e Paga Quirom A gente encontrou No Pesca e Paga Quirom E elas pediram um abraço Alô Quirom Junto e misturado Curte mais essa música Que vai pra esse tanto de gente Que eu mandei abraço Fiquei até seco Vou ter que tomar mais café A garganta Joga nesse povo aí Que eu vou beber café Canta Raí Fazer mais um sucesso nosso Mais um Alô É 300 sucessos Uma traz do outro Vixi Aí vai bebe papai Café Com sodinho Vai bebendo aí Olha lá Ó Alto É meu bem Quantas estradas nós percorreu Eu vim pra contar a você Faz retorno pra mim aqui Faz retorno Mil coisas que não te falei Falar desse meu sentimento E ser o que não rebelei Tá de bom, guys Não foi um sonho Ó Tchau, tchau, tchau Meu Deus do céu Acabou Tudo que eu sinto É amor É amor Até jurei Até jurei Não mais te ver Descobri Que eu não vi Sem você Quem sabe cantar com a gente Vamos, né V Hunter Tá da boca Seus olhos Seus beijos Descobri Seis que não Acabou Tem sonhos Eu ainda te vejo Seu corpo e perdido amor Bora Sky Alô Sky e Jair velho Sky e Samponeiro, agora tá certo o trem Jair guitarrista, agora ele A estrada que eu sempre escorri Foi longa e não tenho saída Juro que eu tentei te esquecer Mas continua na minha vida Não foi um sonho Não acabou Tudo que eu sinto É o que gente? Canta comigo É amor É amor Até jurei Não vai te ver Descobri Eu ainda te vejo Seu corpo e perdido amor Seu corpo e perdido amor Rapaz O que eu vou falar lá em casa com os modão apaixonados desses? Gente, você que tá escutando a gente aí Pode abraçar Pode beijar sua esposa Sua namorada Seu esposo Porque remã e Jair é isso aí É emoção É paixão É paixão Faz você voltar ao passado E viver o presente E pensar no futuro Porque aqui é sucesso um atrás do outro Menino Canta mais uma aí que eu quero ouvir Ave Maria Tchau, tchau, tchau Vamos lá Quase o sucesso O pessoal tá pedindo aí no celular Essa é o Felicira Paju e eles creem Eu não posso admitir o que inventaram Pensando que estão se divertindo Usando desazul me encontraram Com outra eu estava te traindo Perguntas por aí se estou sofrendo Pra mim somente tu Oh, a minha amada Não deve acreditar em mil atores Fazendo tempestade em papo d'água Oh, Deus, paz Você sim, você nunca acreditou E escrevi Você sim, você nunca me retornou Oh, Deus, paz Você sim, você nunca me retornou Diz pra mim Apesar da distância sou tudo seu Pra mim não faz sentido É tudo ou nada Procuro com você porque te amo Não sei se continua em mim pensando Mas sei que tudo é triste, é desengano Sou teu menino Sou teu menino O quê? Apaixonado Eu te preciso Desesperado Você sim, você sim, você nunca acreditou E escrevi Eu sei sim, você nunca me retornou Onde está Pense em mim ou será que me esqueceu Diz pra mim, vai Diz pra mim Apesar da distância sou tudo seu Onde está Eu vou ter que beber uma aguinha Porque não tem jeito Eu vou só num break ali Já volto rapidinho Tchau, tchau, tchau Não demora não, gente Mostra lá Que eu quero ver, Natanael Chamo Aqui na Tractor Tem Contamos com um estacionamento próprio Pra sua comodidade Contamos também com um amplo balcão Com vários vendedores prontos pra te atender Se você busca bom atendimento Qualidade e variedade de produtos Aqui você encontra As melhores marcas do mercado agrícola São milhares de produtos à pronta entrega Pra suprir a alta demanda de energia Nós possuímos um gerador próprio Se você ou sua empresa Busca essa facilidade Nós temos um catálogo exclusivo MWM De geradores e motores a diesel Consulte a disponibilidade Com nossos vendedores para encomendas Para atender Grande Goiânia E região com agilidade Possuímos frota própria de veículos Além disso, despachamos sua mercadoria Para qualquer lugar do Brasil Com transportadoras parceiras E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 4103-1053 Pão de Queijo Farias Da nossa casa Para a sua mesa Tchau, tchau, tchau Estamos de volta junto e misturado Eu vou falar alguns recadinhos Que eu quero ouvir música Alô, Jonathan, Letícia, Javi Um abraço para a Cida lá de Sancreland E a Marcela que está assistindo a gente Faltou a propaganda Ah, essa propaganda hoje não vai rodar não Essa da Assembleia Foi só até semana passada Quero mandar um abraço para o Sebastião Da Carroça que está assistindo a gente Alô, Sebastião, aquele abraço E sua filha Vanessa que está assistindo a gente Um abraço para a Creonice E o Buchecha, está todo mundo no YouTube Que maravilha Isaías Santos, Regina e Edson que estão assistindo a gente Juliane De Tocantins E a todo mundo Que está assistindo nós no Facebook Aquele abraço a todos vocês Quero também mandar mais uns abraços no Facebook Meu amigo Maxwell Pediu para a gente olhar aqui Que tem muitos abraços Vou mandar alguns aqui A Mafalda de Mela Que está assistindo a gente Marcelo Reis Alô, Marcelinho Ronin Gomes Valdenice em Caiapônia Que está assistindo Alô, Valdenice de Caiapônia Um abraço a todo mundo de Caiapônia, Goiás Um abraço ao Ronin Gomes É, que está nos assistindo lá O Zé Badalo Com esse nome Que que é isso? Zé Badalo Ai, ai, ai Mas tudo bem Zé Badalo, aquele abraço para você Lá do Solarville Também um abraço para Valdenice de Caiapônia Que está assistindo a gente E ama Renan Raí A Juliane Silva Também está aqui assistindo a gente E um abraço a todo mundo Que está nos assistindo E olha só Eu quero falar para vocês Que Renan Raí Vai estar com a gente Né, dia 6 agora Se vocês que não está inscrito ainda No canal do Youtube Do programa Fique Por Dentro É facinho Serjão, fique por dentro Escreva lá Dá um likezinho E também no canal do Youtube Olha aí, ó Tá aí, ó Na tela Fique por dentro com o Serjão No Youtube Escreva lá Dá um likezinho Assiste nós dia 6 Sexta-feira agora A partir das 19 horas E também No canal Do nossos queridos amigo Renan Raí No Youtube Roda um videozinho Enquanto eu sento Para nós escutar mais Raí aqui Renan Raí Com a voz de Raí Meu amigo Cadê a imagem dele? O espaço maior Apresenta a nossa live Dia 6 de agosto Às 19 horas Com a participação Do nosso amigo Serjão Do programa Fique Por Dentro com o Serjão Nós contamos com a sua audiência Um forte abraço E até lá Que inventaram Percebo que estamos Se divertindo Usando o chão E encontraram Oi gente Aqui quem fala com vocês É o Raí Da dupla Renan Raí Estou passando por aqui Em nome do espaço maior Para convidar vocês Para assistir mais uma live Do Renan Raí Dia 6 de agosto A partir da 19 horas Viu? Pelo Youtube Os canais Renan Raí E Serjão Fique Por Dentro Com a presença de Serjão Tchau 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 Viu? É o do Raí Que está assistindo Olha lá O Léo E também para a Larissa Alô Léo Está assistindo Olha lá O Léo O Breno Meu netinho Está todo mundo por dentro Minha filha Larissa Também que está lá Grande beijo Junto e misturado Junto e misturado Então vamos ver O que tem para nós Vambora Mais um modão Nossa Que droga de vida Aqui não Do que me adianta Ter a casa grande Nesta solidão Do que me adianta Ter a cama longa E dorme sozinho Nada interessa Se a mulher que amo Não está aqui Dos dias são tristes A noite parece Que não tem mais fim Que droga de vida Estou revocado Alô Ivani Estou apaixonado Essa é para você Por quem não me quer Vou quebrar a cama E vou fogo em tudo Vou sair sem rumo A um lugar qualquer Arrasgando 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 aqui Você está costurando E pode vendar Uma na outra Viu Raí O treino está bom demais Não está fraco Não vai conversar não Quero ver Para quem me adianta Se meu coração está morto Para quem contou Se morreu aqui Minha alegria Eu não conquiste mais Nem sei quantas doidas Que passo acordado Já estou cansado De dormir sozinho Nesta cama fria Quero ouvir Que droga de vida Estou revoltado Estou apaixonado Por quem não me quer Vou quebrar a cama E vou fogo em tudo Vou sair sem rumo A um lugar qualquer Põe outra Põe outra no chinelo aí Canto mais um É O Matheus Que está assistindo Nós lá em Taguarum Alô Taguarum Alô Seu Fernando Seu Fernando Que é isso Ó Essa aí Segura Alô grupo Tchau 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 Um abraço a todos vocês É impossível Não querida É impossível Adeus, querida Eu vou por aqui nesta hora Fique com Ele agora Viver em três não é vida Segura, Edi, papai A luz aí Quando lá na praça Nós dois encontramos Que sempre a absurda É triste, amor Nós dois aqui Você nos deseja E nunca escolhe O ganhador Eu deixo um gol E Ele me olha São dois palhaços Caído na vida No mesmo fracasso Com medo de amores Eu perdoo Não, querida, não Amores Assim não consigo Já estou sabendo E pensa, Senhor Estando comigo O amor É impossível Adeus, querida Eu vou partir nesta hora Fique com Ele agora Viver em três Não é vida Que pena que o nosso tempo Está indo embora Alô, Papilão Chope Aquele abraço a todos vocês Meu amigo Lindomar Muniz da Viola Que está assistindo a gente Está ligadão Aquele abraço a você Eu queria mandar abraço Para muita gente Que está assistindo O Zé O Zé da Cacilda Que está assistindo Mas eu quero agradecer A Deus por isso Agradecer por um programa Maravilhoso E levamos até vocês Entretenimento Alegria E emoção E paixão E amor no coração Raí Que Deus te abençoe Meu irmão Hoje, amanhã e sempre Obrigado Quero agradecer vocês aqui Pessoal da emissora PUC TV TV Capital TV Capital Desculpa TV Capital Mas tudo bem É tudo parceiro Tchá 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 Todo o pessoal aqui Que está na produção Grande abraço Do Renan Raí Mais uma vez E feliz demais Por eu estar Por eu ter passado Essa hora com vocês Passou rápido demais E mais da conta Mas sexta-feira Nós temos encontro marcado Sexta-feira Juntos e misturados A partir das 19 horas A live do Renan Raí Para o nosso canal O canal do Sérgio Tchá 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 Mais uma vez Outra Uma nova live do Renan Raí E com muitos modões Muita moda Apaixonada para vocês De casa Obrigado Sky Curti e apaixonado É nóis meu irmão Jair meu querido Que Deus te abençoe É o seu Jair e o Sky Também que esteve comigo aqui Dando essa força Sei se não fosse eles também Né Ela é mais ruim Tá beleza Então vamos terminar com música Bora Pessoal de casa Até a semana que vem Com fé em Jesus Que você que está aí Pensando que a vida está difícil Pensa assim não Acredite em Deus A nossa vida tem sentido Por tudo que acontece Com você na sua vida No seu dia a dia Tamo junto e misturado Até a semana que vem Beijo Sérgio Tchá 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 Tchau pessoal Curte mais um pouquinho E Renan e Raí com a voz do Raí Aqui no programa Fica com o dia Ao vivo É nóis Tudo aconteceu Foi assim Sem dar motivos Sem me dar explicação Essa casa tão imensa Não deixou nenhum destígio E levou a minha paz Todo dia me pergunto Por um olhar na você Que saiu sem dizer nada Se voltava pra me ver Sonho tanto com você Te vejo então voltando Quando como abrir a porta Eu acordo te chamando